Bom dia, galera! Beleza? É... Tamo aqui É... Indo pra... No carro a gente tá aqui Indo pra Paraguai, conhecer lá Hoje é o nosso último dia, eu acho E a gente vai lá, mano A gente tá... Eu tô levando a GoPro Porque ela é menorzinha, né? Qualquer coisa eu consigo filmar mais fácil E é isso, mano, bora lá Vai ser da hora E vamos conhecer, né, mano? Porque deve ser bem em frente da Argentina O cara puxando a gente pro estacionamento Ele vai de bike a milhão e você tem que ir atrás No meio da estrada Ai, cara, no meio da estrada, de bike o cara vai Ai, meu Deus do céu Ó, galera Tamo cruzando aqui, ó Duana da Ponte de Amizade Cruzar aqui e entrar no Paraguai Vou dar um pouco do Paraguai pra vocês É bem padoca, galera Cara, esses caras não organizam porra nenhuma Mas tudo bem É isso, mais ou menos Galera, dizem que aqui é mais perigoso que o Brasil Não É o preconceito que a gente tem Mas não é, mano Mais, dizem que é bem mais Quem mora aqui Mas olha aqui, mano Olha como é esse prédio Me lembra muito a China, mano Na moral, afiação Nossa, é muito China isso aqui, na moral Galera, essa aqui é a Ponte da Amizade Que liga o Paraguai, que é ali Olha o Brasil E aqui eu não sei se é o Rio Paraná ou o Rio Iguaçu Tá vendo? É... Olha o tamanho do Rio, galera É muito largo Tamaram uns 10 minutos a gente andando Aí ele o Matinho Dizem que o Brasil Entrou com o dinheiro pra construir a ponte E o Paraguai Entrou com a Amizade Por isso que é chamada Ponte da Amizade, entendeu? Vocês viram, né Como que é a situação do Paraguai Bom, a gente acabou de chegar aqui no restaurante Estou muito conhecido, muito popular Chamado McDonald's Aí a gente tá morto de fome Depois a gente vai dar um pulinho lá na Argentina Então a gente vai aqui pra ser rapidão Galera Tamo aqui no hotel É... Tamo fazendo... A gente acabou de chegar Tamo indo na piscina Chew out Então bora lá Então Eu tô finalizando o vídeo por aqui Já são 1h09 da manhã Tô indo dormir todo dia tarde Vamos aproveitar o dia amanhã Que é o último dia Então bora lá Valeu, galera Tamo junto Desculpa o atraso dos vídeos, mas É o que temos Desculpa aí Tamo junto Valeu Tchau Tchau